Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava procurado pela Justiça na tarde de sexta-feira, 1º de abril, na BR-116, em Barra do Ribeiro. Após receber a denúncia de que uma caminhonete branca havia sido roubada por quatro indivíduos, os agentes que estavam realizando policiamento avistaram o veículo com as características apontadas. Após a abordagem, constataram que não se tratava da caminhonete roubada. Porém, ao consultarem os ocupantes no sistema, os policiais descobriram que um dos homens estava com o mandado de prisão por tráfico de drogas. O homem foi preso e encaminhado à polícia judiciária. Após o registro do flagrante, ele foi recolhido ao sistema prisional. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. Abertura 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 Abertura